Oi pessoal, hoje eu vim aqui pra passar pra vocês uma receitinha de gelado de morango Então agora eu vou mostrar aqui a receitinha de gelado de morango Eu vou colocar uma bandejinha, já lavei, já tirei a folhinha que tinha aqui Tá bem limpinho, eu vou colocar aqui na panela, vou colocar 500 ml de água Que é pra cozimento do morango E vou colocar 2 xícaras de açúcar Aí esse morango, eu vou levar ele ao fogo, pra ele cozinhar Ó, o morango agora vai pra cozimento Até ele ficar... engrossar a calda Pra não engrossar eu desligo Eu vou ali fora mostrar pra você como é que tá lá fora Tá lindo o jubi aqui Tchau Eu mostrei pra vocês quando tava lá fora Já tá chovendo E agora já cozinhou o morango E eu vou colocar aqui dentro Duas gelatinas de morango E vou mexer pra ela dissolver E o morango eu coloquei inteiro Já tá bom Eu deixei prever só pra Incorporar aqui a gelatina no morango Olha Agora eu vou pegar o leite condensado E o creme de leite eu vou colocar aqui Mexendo tá no congelador pra esfriar E uma caixa de leite condensado Vou colocar dois cremes de leite E aí E aí E aí E aí Até dissolver o creme de leite Por completo aqui Vou mexer Pronto agora eu vou levar Eu vou tirar aqui Vou colocar no refratário E vou levar a geladeira De duas a três horas Quando eu tirar da geladeira Vou mostrar o resultado pra vocês A sobremesa ficou pronta já O gelado de morango É uma delícia E eu deixei ele no congelador mesmo Passou três horas no congelador E ele fica assim Não congela não Ele fica só geladinho E é o jeito dele mesmo Então pessoal A receita hoje foi essa É um gelado de morango E até o próximo Até o próximo vídeo